DF Alerta, mais uma vez, em cima dos fatos. A área de Ceilândia, policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia, receberam informações sobre um tráfico de anabolizantes. Esses anabolizantes estavam vindo via Correio. E o pessoal do Correio informou a 15ª DP sobre o transporte desse material, que é ilícito. Vamos acompanhar a entrega, e realmente a suspeita se comprovou. O próprio destinatário ali confessou ser o adquirente, se identificou, confirmou que a encomenda era para ele. Então ele já recebeu a voz de prisão. Abrimos a encomenda na frente dele e da esposa, na própria residência, e aí nos deparamos com todos esses frascos de anabolizantes. No primeiro momento, ele tentou dizer que não era mais para ele, que embora estivesse o nome dele da caixa, não seria para ele, mas depois ele acabou confessando, disse que iria, inclusive, revender essas substâncias. Ele falou que ele adquiriu por conta de R$ 100 cada. Então a gente acredita que ele ia pôr um pouco de lucro em cima, mas ele aí ia oferir um bom dinheiro, porque já são 139 frascos aqui identificados. O dono desse material está preso, está aqui na delegacia preso, e agora a polícia está trabalhando. Se vai ser um crime contra a saúde pública, que é um tipo de autuação, ou tráfico de drogas, que é outro tipo de autuação. Tudo vai depender do laudo que vier do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. DF Alerta! Se o bagulho é louco, sempre vem o troco. DF Alerta!